Porque geralmente o cliente que abre conta no Santander, a chance dele ter um cartão, por exemplo, SX Mundo 1, 2, 3 é muito grande. Ter um Elite é realmente seu score, seu comportamento com o banco está muito top. Agora, se eles te deram um SX ou um Mundo, não é tão legal assim. Bem, vamos entrar aí nessa onda do Santander, no caso, o Santander Dut Free. Vamos começar pelo Dut Free. O cartão Dut Free de Santander é um cartão plátino e ele é comercializado para correntista e não correntista do banco. E muitas pessoas têm interesse de ter esse cartão baseado a ser um cartão que traz benefícios. Então vamos entender um pouquinho. O cartão Dut Free é um cartão versão plátino Mastercard. O Visa não foi lançado ainda, apesar que a Visa é uma parceira oficial do Santander. Mas o que acontece é que o Dut Free é um cartão Mastercard Internacional Plátino e a pontuação desse cartão é 1,5 por dólar gasto. Os pontos desse cartão você pode trocar junto ao programa Esfera. E também você tem aí como transferir os pontos para cashback junto ao site Esfera. O cartão ele te dá desconto de 10% nas lojas Dut Free e Dut Free Red. Então você no aeroporto usando esse cartão, você pode parcelar em mais vezes sem juros e ainda ganhar desconto comprando a sua primeira compra com esse cartão. O cartão ele te dá aí 5 cartões adicionais, inteiramente grátis. E por ser uma versão plátina que converte os pontos em cashback ou em pontos Esfera, ele se torna um cartão forte no mercado. Porque os grandes bancos, como o Bradesco, o Banco do Brasil, vem reduzindo a pontuação do Plátino. E no Santander esse cartão ele permanece com 1,5. Eu sempre tive vontade de ter esse cartão, eu nunca tive. Quando eu era cliente desses bancos, Van Gogh e Select, eu tinha vontade de ter um cartão Dut Free, mas eu nunca tive a oportunidade de tê-lo. Quando a minha irmã conseguiu lá em Ribeirão Preto esse cartão, chegou o cartão pra ela e tal, eu vi que pra ela não tinha serventia nenhuma. Porque ela não viaja, ela não troca pontos. Então é um cartão que pra ela não servia, tá? Então um cartão como esse, do Dut Free, é um cartão pra viajante. É um cartão pra quem acumula pontos e milhas ou cashback em suas viagens. Compra produtos nas lojas do Dut Free pra ganhar desconto, né? E não é barato. Vocês sabem muito bem que ir no aeroporto, comprar numa loja, perfume, produtos de viagens, não é barato, né? Então acaba que esse cartão realmente é um cartão voltado pra esse nicho de pessoas que tem o perfil, né? Esse nicho de pessoas de alta renda. Esse cartão, apesar de ser um cartão Platinum, ele busca o perfil que é clientes que sabem usar esse cartão, tá? Você pode cadastrar ele também na carteira digital Samsung Pay, por aproximação, apesar de o cartão, ele já ser um cartão com tecnologia nova, é um cartão bonito, o designer dele é top, né? Querem dar uma olhadinha? Então eu tô falando desse cartão aí, tá? Esse é o Dut Free. E aí vocês têm aí todas as informações do cartão. Anuidade é gratuita no primeiro ano, depois do segundo ano não tem anuidade gratuita não, tá? Os benefícios da Mastercard Plástico, vocês já sabem, e a renda mínima pra esse cartão é R$ 2.500, quatro parcelas de R$ 156, e a anuidade é gratuita no primeiro ano, tá? A bandeira Visa, eles, apesar de estar informando aqui, não tá sendo comercializado ainda. Pode ser que lá na frente esse cartão seja comercializado. O Dut Free, ele é emitido para varejo do Santander, para o Van Gogh ou Select, ou você não sendo correntista, também pode ter esse cartão Santander Dut Free, tá? Entre ele e o Elite, eu gosto mais do Dut Free. Eu acho ele mais top. Porém, quando você pega a bandeira Visa Elite, o Elite, ele já leva vantagem, tá? Vamos trocar? O cartão Santander Elite, ele é mais também voltado para o público de alta renda. O Elite Visa Platinum, ou Elite Mastercard Platinum, esse cartão é emitido para o público Van Gogh e Select, sendo que o Van Gogh e o Select, ele tem outros benefícios, né? Como, por exemplo, já entra de cara ganhando 50% de desconto na anuidade, sendo Van Gogh ou Select. E se você é cliente Select e tem um cartão Elite como esse, gasta R$ 2.000 ou mais, isenta a anuidade do cartão também. Então, é um cartão bom, voltado ao público também de alta renda, sendo um cartão Platinum, mas com o designer dele bem top. Você pega esse cartão bonito, que ele é um cinza preto, né? Está mais chegando para o cinza chumbo. Muito bonito, por sinal, e um cartão com uma tecnologia avançada da Visa e da Mastercard, contactless, Elite, ele dá um sinal, assim, para a gente, de elitizado, ou seja, uma marca que chama atenção para a Elite, né? E um cartão de luxo, podemos dizer assim. A renda mínima para esse cartão é R$ 7.000 para o Van Gogh e no Select, você já entrando como Select, já tem direito a esse cartão, porque é um cartão que a renda é a partir de R$ 7.000. No Select, é quem entra com R$ 10.000, já tem direito ao Elite, tá? Então, teria essas regrinhas. Cinco cartões adicionais, inteiramente grátis para o Elite, gastando R$ 2.000 ou mais no Select, isenta a anuidade. No Van Gogh, já entra de cara, ganhando 50% de desconto na anuidade, tá? E pode ficar livre na anuidade por gastos mensais também. Os pontos desse cartão é R$ 1.5 por dólar gasto. Os pontos têm a validade de 36 meses no programa Esfera. E você pode trocar os pontos pelos parceiros que têm junto à Esfera. Smiles, Latam Pass, entre outros mais. Além de trocar produtos no Esfera, que é o Shopping do Santander. É uma empresa Santander Esfera, você tem um aplicativo exclusivo do Esfera para poder trocar os pontos desse cartão. Além de benefícios como cinema, teatro, Santander, este é o cartão. A pontuação 1.5, renda R$ 7.000, anuidade 12 de R$ 46,50, tá? Ele pode ser solicitado para não correntista, varejo, Van Gogh e Select. Lembrando que os benefícios maiores começam pelo Select, depois pelo Van Gogh. O varejo e não correntista não tem as regras que tem para o Van Gogh e para o Select, tá? E caso vocês queiram solicitar ele, é só clicar no menu aqui, solicitar o cartão e mandar bala aí, caso tenha interesse em ter um cartão Elite como esse daqui. Leandro, vale a pena eu solicitar um cartão do Santander para esse perfil? Olha, gente, ele é um cartão que pontua 1.5 com 5 adicionais grátis. Se fosse varejo ou não correntista, eu não pediria a ele. Por quê? Porque existem outros cartões melhores que pontuam mais do que esse não sendo correntista ou sendo correntista. Como, por exemplo, o Smiles Platinum. Você pega que são 2 milhas por dólar gasto e 3 milhas em compras na Gol. Então, assim, dependendo para que você quer o cartão, finalidade do cartão, para que você vai buscar lá, para viajar, para usar sala VIP e tal, tal, tal. O Elite não seria o cartão ideal. Então, se for para juntar milhas e você gosta muito do Smiles, o Platinum da Smiles é melhor. Ele pontua 2 pontos por dólar gasto. Se você for do programa do Clube Smiles, a pontuação é maior ainda. Mas o Elite é um cartão que, praticamente, quando você abre uma conta no Santander, o gerente já encaminha para o cliente. Se tem uma renda de 10 mil, 7 ou mais, ele já encaminha um Elite para você. E quem recebe um Elite do Santander pode se dizer que você tem o perfil com um score muito bom. Que, geralmente, o cliente que abre conta no Santander, a chance dele ter um cartão, por exemplo, SX, Mundo 1, 2, 3, é muito grande. Ter um Elite é realmente seu score, o seu comportamento com o banco está muito top. Então, se você foi contemplado a um cartão como esse, você pode dizer de passagem que você está com um perfil muito legal pelo Santander e o Santander está gostando do seu perfil. Então, você entenda dessa forma aí. Agora, se eles te deram um SX ou um Mundo, não é tão legal assim. SX ou um Mundo, não é tão legal assim.